Oi gente, tudo bom? Tudo ótimo? Hoje eu vou gravar pra vocês uma rotina noturna, vlog da madrugada, essas coisas, sabe? Que eu não sei até que horas que eu vou gravar, agora são 9 horas, meus pais saíram, eu acabei de falar Gente, olha essa roupa, eu adorei, não caia não, ó, era uma calça bag, mais frouxa, preta, mais top, ó E aí meus pais saíram pra jantar, pra jantar lá na praia E eu tô sozinha em casa com a minha irmã, e eu decidi que eu quero fazer uma parte italiana Mas eu também quero fazer brigadeiro Como parte italiana e brigadeiro só faz a mesma coisa, eu vou fazer os dois, entendeu? Eu vou fazer um brigadeiro bem grande, aí eu vou separar uma parte pra ser só brigadeiro E na outra parte eu coloco o biscoito, pra ser parte italiana Deixa eu falar uma coisa pra vocês, meus pais agora vão voltar dia 16 E eu tô indo pra escola nova Não é a que eu estudo, porque a que eu estudava acabou Só vai lá, só vai até a oitava, eu tô indo pro nono agora E aí, na minha antiga escola, era uma escola muito pequena, tipo, na sala tinha 23 alunos E nesse último ano, na minha sala só tinha, sei lá, 17 pessoas E agora nessa escola nova, peraí que eu vou pegar tesouro E nessa minha escola nova que eu tô indo estudar Na primeira manteiga, né? Nessa escola nova que eu tô indo estudar, na sala são 40 alunos Se vocês imaginam, eu tô saindo da sala de 17 alunos pra estar indo pra uma sala de 40 E gente, também, a escola é enorme, enfim, vai mudar tudo Pelo menos eu tô indo com algumas amigas minhas, né? E a gente tá tentando pedir pra ficar na mesma sala Pra ser mais fácil, gente E, por essa semana, eu queria até gravar, mas eu sempre esqueço Gravar um, tipo, preparativo, sabe? De voltar às aulas Porque eu vou me arrumar todinha pra ir pro primeiro dia, gente Porque eu gosto de passar na minha impressão Eu sou tímida Eu sou bem tímida, na verdade E aí, eu não... Eu fico com vergonha de ir falar com as pessoas Eu gosto das pessoas, eu vou falar comigo E às vezes eu passo até impressão de ser meio da Argentina Porque eu fico... Sei lá, meu coração, sabe, gente? Eu sou mais da minha E eu fico bem de passar essa entrevista Eu sou meio no argentino Mas eu não sou Pra você ver falar, eu sou super gente boa Sendo que eu, Maria e Clara Tenho vergonha de ir falar, né? Mas, enfim Aí eu acho que passar na minha impressão Faz que as pessoas vão falar com você Né? Enfim, a gente faz amizade, escola nova Esse ano vai ser um ano que... A gente vai viajar Eu viajar em fevereiro E eu vou gravar tudo pra vocês a viagem A gente vai pra Paris, na Alemanha Gravar tudo Eu tô super ansiosa pra ir Sendo que a gente vai Em fevereiro No carnaval E só volta em março E eu vou perder duas provas Eu já tô preocupada Por isso, gente Porque o colégio Que eu vou agora Ele é bem mais puxado Do que o meu antigo E provas, essas coisas Eu fico meio assim de perder E atrasar na matéria, sabe? Mas, enfim Vai dar tudo certo Eu já vou começar a arrumar minhas malas Assim que eu preciso comprar Umas papias de frio Porque lá vai dar, tipo assim Friozinho Essa época Né? É o primeiro carnaval Quando eu vou passar aqui Pra viajar Mas eu queria passar aqui Eu gosto de passar o carnaval Em praia Não sei Gente, não sei Eu tô juntando dinheiro Ai, o X grila Qual que foi que aconteceu? Vazou tudo Que bagunça Mas, enfim Deixa eu dizer Tô juntando dinheiro Pra comprar uma prancha de surf Pra mim Porque eu quero aprender a surfar E meu pai disse Tipo assim Pra você fazer o surf Você não precisa comprar uma prancha Mas meu pai disse Se eu quisesse surfar Fazer aula Eu precisaria comprar minha prancha Eu também não entendi Mas, enfim Tô juntando dinheiro Pra comprar minha prancha Porque eu sempre tive muita vontade De aprender a surfar E esse ano Eu quero entrar em um Em algum esporte Tipo, eu faço academia já Duas vezes na semana Mas eu queria entrar em algum esporte E aí eu vou Entrar no beach tennis Eu vou Me matricular Sendo que eu quero fazer beach tennis em praia Eu não quero fazer lugar fechado Porque, ai Praia, sol, tudo Maravilhoso É isso Fazendo praia Sabe, gente Eu quero mudar em 2023 Eu também quero tonalizar meu cabelo Porque Tem uma época que eu fiz mecha rosa No meu cabelo Tá super escuro, né Mas, enfim Fiz mecha rosa E aí eu deixei Eu nunca mais pintei Tá até descolorido aqui E tá acabando Gente, tô fazendo negócio pra vocês Se vocês quiserem Que tá acabado de vocês Vocês tem que ter pura noção Que acaba com o cabelo De que meu cabelo tá acabado Eu vou fazer, inclusive Semana vaginal Hidratação de salão Pra fazer Eu fiz uma CPR Gente, CPR Hidratação super forte Uma reconstrução E, tipo assim Mal adiantou Porque meu cabelo tá super ressecado Eu vou tonalizar ele E vou fazer Hidratação Porque Enfim, né Esse ano também Gente, esse ano Meus 15 anos Tô querendo fazer festa Pra eu começar a planejar É em novembro E o aniversário Assim que eu acho Não vai dar certo fazer no dia Eu odeio fazer aniversário Ou antes ou depois Porque eu acho Dá azar, então meus aniversários Sempre são um dia Menos do ano passado Que foi surpresa, gente Amei surpresa Eu amo surpresa Se vocês querem me agradar É fazer surpresa Que é uma coisa que eu adoro Enfim, né E aí, esse ano Tô tendo que planejar Minha festa de 15 Fazer lista Essas coisas A gente já tá complicado E eu tô com medo Escolher um tema Agora no começo do ano No final do ano Já ser meio brega, sabe Todo esse dinétrico Que eu vou fazer Preta do horário Não sei Ainda tô pensando, sabe Eu já falei Então eu também Falei sobre 300 assuntos Só fazendo brigadeiro Inclusive ele já está Fervendo aqui Né Eu acho que já tá bom Aí eu vou separar Uma parte dele É, tá bom Vou separar aqui Uma parte dele Colocar no pratinho Pra ser brigadeiro E vou Se ela travou Mas eu tô dizendo Que eu sempre queimo O brigadeiro E dessa vez não queimou E aí agora Eu vou partir Os biscoitos Pra poder colocar Dentro do Do negócio Ó Reservei lá Uma parte do brigadeiro Aí eu botei Na geladeira Pra esfriar Porque eu só gosto Meio brigadeiro frio Não gosto Meio muito quente Assim não, gente Porque às vezes Fica muito doce E enjoa Aí você não gosta Aí agora eu vou cortar O biscoito Colocar aqui dentro Pra fazer a parte italiana Nossa, eu amo Gente, deixa eu falar Uma pergunta pra vocês Tipo, vocês tem um grupinho Fechado de vocês De amigas Só que eles vão Você sai sempre E aí Eu sou de pessoas Que eu tenho muita dificuldade De falar não E não é Só nessas coisas Que eu tenho dificuldade De falar não Em quase tudo E aí Mesmo vocês terem intimidade Com o grupo de vocês Se vocês falam não Tipo, se tem coisas Que vocês Sei lá Que vão Amigo Tem coisa que tipo Você não gosta Tipo, de fazer Ou de mais vergonha Você fala não Ou você não Você fala sim Não sei o que fala Gente, eu sou muito assim Outra coisa Eu penso demais Nossa, eu odeio pensar demais Sabe por quê? Porque às vezes eu falo Um negócio Tipo assim Falei Às vezes Nem acontece nada Mas eu fui pensando Gente, será que Aquele que eu falei Deu problema? Será que a pessoa Ficou assim Sendo Que tem gente Que não é assim E só sou eu Vocês também Vocês pensam demais Vocês falam qualquer coisa E do nada Vocês começam a pensar Não, mas será que eu falei certo? Ou mas será que Vocês ficam pensando demais? Eu penso demais E também O vergonha Às vezes Eu não consigo falar não E eu faço as coisas assim Mesmo com as pessoas Que eu tenho intimidade Eu não sei O que é isso? Tipo É tão normal As pessoas não normalizam O não Tipo Quando você fala não Parece que você tá Enfim na Sei lá Tá Magoando a pessoa Você fala não Tipo É Ai não sei É tão bobo Que a gente não fala não Senão vai ficar chato Falar não Gente, não É não Mas as pessoas não acham Que é chato Mas enfim, né Você veio com vergonha Às vezes de falar não Mas não é uma coisa Tão normal Então Tipo Não, vamos normalizar Olha Ficou pronto Nossa parte da linha Não tá bonita Mas vai ficar bom Viu, gente Eu vou pôr aqui Ela no congelador Pra ela congelar mais rápido Ó Pra ela esfriar mais rápido Porque eu quero muito comer Aqui não cabe, né gata? Eu quero muito comer Isso dá pra comer gelado Assim não dá não E o brigadeiro Já tava aqui Ó Esse potinho aqui, ó Tá vendo? Ó E agora Eu vou arrumar Essa bagunça aqui, né Que tá tenso Tá complicado Gente Já se passou o tempo Agora são quase 10 horas da noite Ó São 9h48 E eu tô morta Acabei de limpar A cozinha inteira Lavei a panela Ó Tudo limpo Tudo gelado Agora eu vou vender Pra italiana Que tá no congelador Até agora Vamos dar uma olhadinha nela Ah, tá aqui Olha como a gata Tá bem geladinha Gostei Eu ia comer Assistindo o filme Eu tô com tanta preguiça Tanto sono Que eu não ia nem comer Nem assistir o filme Eu já ia dormir Aí tudo que eu precisei De um banho Um passe roxo Essa maquiagem Experimentar Ah, tá bem durinha Hum A italiana não tem erro, né Não tem Muito boa Tomei um banho Né E agora Eu vou tirar essa maquiagem Desse Quem quer, gente Eu não tava cuidando Desse meu rosto direito Ficou-se que eu tô cheia de espinha Porque eu tava saindo direto Né Essa semana Sai várias vezes E eu cheguei na casa cansada Não tirava maquiagem direito Mas aí hoje Vou aproveitar que eu tô gravando pra vocês E vou mostrar Pra escover o dente E aí eu vou tirar maquiagem Com esse Clean Simbalm Que eu comprei na Oceane Que ele é Assim, ó Aí você pega Um pouquinho E aí ele vira um óleo E Daí eu vou tirar maquiagem A gente vai sabendo tudo pra cima Porque É Eu deixei ele secar natural, né E aí amanhã Eu vou e Eu vou e Escovo ele Cheio essas horas da noite Eu fico cansada Eu esqueço É que eu vou falar Eu não confundo A gente vai ter muito bom Tirar maquiagem do rosto Ai eu adoro Ó É agora Eu vou enxaguar Pra poder Lavar o rosto Ó Enxaguei Eu tirei uma boa parte E agora Eu vou passar aqui Meu gelo de limpeza Fica só o rimo, né Você não manda Passar meu gelo de limpeza Pra tirar O resto, gente Porque Deixou a resídua de Maquiagem No rosto Dá muita espinha E faz Mal pra pele Principalmente esse Rimo que fica embaixo Tem que tirar bem Que se é meio que Até bicho no cílio Pode dar É horrível Tem que tirar bem direitinho Ó Tirei tudo Tá o rimo, né Vocês mandaram aqui de espinha Mas é isso que dá A gente não cuidar da pele Não tava usando o sérum direito Também Pra usar um dia assim De não Que ele ajuda Que só Agora eu vou dar hidratada Na minha pele Ela tá precisando De tanta maquiagem Nesses dias Tá cuidando dela direito Passar aqui E Por último Eu vou passar O sérum Ó, gente Que sérum maravilhoso Ó Esse daqui Que é o sérum Ele é maravilhoso E se vocês verem Fazer o tratamento Certinho Que é assim Você passa ele um dia Assim, um dia não Aí, ó Conta a gota Você conta Uma Duas Três Quatro Gotinha só Aí você espalha assim E passa Onde dá muito espinha O meu é aqui Na testa Não pode deixar muito concentrada, tá? Tem que espalhar E não deixa nem muito perto Da boca Nem do olho Quando eu vou passar aqui Porque aqui também dá muito espinha Eu faço assim, ó Aí vai fazendo assim Pra espalhar bem E ter muito cuidado Com a boca E com o olho Faz assim E imediatamente Lava A mão Pra não Passar no olho Na boca Que tá com sério Lavando um direitinho E agora eu vou passar Um hidratante Passar o meu aqui Labial Nids Hidratante E Esse daqui é com cor Mas eu acho que tem O sem cotonismo No meu lábio Tava muito Rachado E ó Quando eu vou passar o produto Na pele Sempre lembra De deixar secar O hidratante Antes de passar o sério E o sério Tem que ser a última coisa Que você vai passar no rosto Tá? Não pode passar nada em cima Pra ele fazer o efeito Amanhã Se eu despejar Vai amanhecer melhor Porque Realmente Gente, o sério é bem bom Eu sou viciada De passar a ideia Tanto de tabela Ai Eu adoro Mas enfim A gente vai finalizar A gente por aqui Tô morta De cansada Eu vou dormir Agora, né Eu falei demais Também Então foi isso Espero que vocês tenham gostado Um beijo Tchau